Os campeões do mundo já estão no Brasil. A seleção da Espanha chegou às sete e meia da noite desta quarta-feira no Recife, onde vai fazer a estreia na Copa das Confederações no próximo domingo contra o Uruguai. Os jogadores e a comissão técnica desembarcaram sob forte chuva. A expectativa pela chegada de craques como Xavi e Iniesta levou cerca de 50 torcedores ao Aeroporto Internacional dos Guararapes. A empolgação também envolveu o hotel onde a delegação está hospedada, na Praia de Boa Viagem. Centenas de torcedores festejaram a chegada do time. O treino da Fúria começa nesta quinta-feira. Ao meio-dia está prevista a primeira entrevista coletiva no Brasil.